parece que veio pessoal o primeiro, mudei daquele ponto onde que eu tava, não beliscou nada lá pessoal, parece que entrou o primeiro na minhoca aí ó, opa, ô pessoal, tá aqui o bruto, tá aqui o mandinzinho, nosso primeiro peixe pessoal, a água do rio tá top ó, isso que a gente tem bastante, esse entrou na minhoca ó, vamos cuidar muito com o ferrão desse peixe aqui pessoal, tá aí ó, vamos pegar mais, eu não liguei a câmera porque tem uns caras do outro lado lá ó, eles estão de barco aí, eu não quis ligar, olha o que que veio, mais uma joana ó, começou a aparecer as brotas, fazer um frito aqui na barranca do rio já, olha o tamanho da brota, aí eu não quis ligar a câmera pra mostrar a fisgada pra vocês que os cartões de barco, os caras não veem que eu tô filmando, eles estão lá ó, olha no meio do rio ó, tá aqui ó, mais uma brota, fazer um frito aí, fazia tempo que eu não pegava uma bicha uma bicha dessa hein, tá na mão pessoal, no lambari Olha o que a gente vai tentar fazer, pessoal, olha o que a gente vai tentar fazer, não chega muito perto, senão ele vai embora, faz o que eu te falei, tenta prensar ele no meio da forquilha Vai bem devagarzinho Essa vara vai alcançar, vai bem devagarzinho, isso samurai, isso Olha bem ele, para, se você ver que tá tremendo Agora vai ligeiro Peguei, peguei, peguei Como é que eu vou entrar aí agora? Não, samurai, não bate muito não, ele pegou, pessoal Tá pego Mete a mão no rabo dele, samurai Mete a mão no rabo dele, samurai Meu Deus do céu, galera Que pesca, pesca Galera, que pesca Olha aí, galera A gente tinha jogado uma quirera e antes A gente tinha jogado uma quirera e antes, pessoal Para pegar e para pegar uns lambari Mostra aí, mostrar o pessoal que tá vivo Olha aí, pessoal Olha a boca dele, né? Que não, pessoal Meu Deus do céu, samurai Olha aí, ó E ele tava escapando já, que eu peguei no rabo Eu falei pra você que pegava desse jeito, samurai Que eu falei pra ti Olha que cascudão, pessoal Pessoal do céu Vamos limpar esse bicho Vamos fritar junto com as traíras que tem aí, samurai Quantos mulinetes tem armado, nada, pessoal E peguei e tá aqui, ó Meu Deus do céu, cara Sabe por que eu peguei, pessoal? Quebrou ainda, pessoal Quebrou ainda Não dá pra acreditar E ele tá vivo, pessoal Mostra aí pra eles verem Tá vivo? Vivinho aqui, ó Olha a boca dele, pessoal Tá aí, ó Vou limpar esse bicho Vamos fazer ele frito, samurai Pessoal, pra vocês verem o que é pescaria Isso daqui, se não fosse filmado Ninguém ia acreditar, pessoal Ninguém acreditava Então tá aí, ó O jeito que foi pego esse peixe Ninguém acreditava O jeito que foi pego Tá aí, ó Vai pro frito? Bora, vou limpar o bicho, vou fritar Tampinar aquele salzinho Salzinho do samurai É isso aí, tá aí, ó Meu Deus do céu Não dá pra acreditar Não dá Pessoal, sabe por que tá filmado, pessoal Pra vocês acharem que não é mentira, ó Pelo amor de Deus, ó Mas tu filmou o Nago lá pegando, né? Filme aí, filme aí Opa, tá aí, ó Tá aí, ó Tá na mão Vai, boinha Opa Ó, tamanho da bruta, pessoal A Joana Tá aqui, ó Segurar pro nosso frito Nosso primeiro peixe Mais um, pessoal Mais um Nosso frito Lambarizinho Olha aí, pessoal Esse peixe faz anos que eu não pego esse bicho, hein Esse aqui é o considerado como tal peixe murudo, pessoal Esse peixe aqui, ó Ele não tem dente Mas se você colocar o dedo na boca dele pra você tirar Não é fácil, não Ele é tipo uma espécie de bagre, pessoal Fazia tempo que eu não pegava um bicho desse, hein Quer saber? Vou limpar e vou meter no fogo já Esse peixe murudo é feio, viu É uma espécie de bagre, ó Vai pro bicho Vou comer esse trem aqui Esse aqui veio mais um, aí, pessoal Opa Cheio a minhada dos mandinhos, aí, pessoal Olha aí, ó Aê, tá na mão Na minhoca, pessoal Eu tava conversando com um cara que mora aqui nas Redondezas Ele falou pra mim vir com o caiaque E apoiar Uns 150 metros pra frente Ele falou assim, aí você vai pegar mandinho Vai ficar prechado Tá aí, ó Mais um Tô tentando marcar uma pescaria aí com o Jeff Pra nós vim de caiaque Atrás dos brutos Que beleza Já, já vão tirar uns aí pra nós fazer um frito, pessoal A gente pega mais uns dois aí Fazer um fritinho E uns eu vou levar pra casa Fazer aquele molho top Na minhoca Olha pra vocês verem Que mandinhozão bonito, pessoal Que mandinhozão top Ah, esse eu vou levar pra mim fazer um molho em casa Meu Deus do céu, galera Olha Que bruto Tirar umas fotos do bicho aqui Não tá puxando Deixa eu ver se eu consigo tirar o tamanho do enrosco, pessoal Tá maior que uma história o anzol Olha que mais linda, pessoal O sol, ó, no fundo E pro lado de cima É trovão que não para Nossa senhora Que tamanho do enrosco Que peso Só pra mostrar pra vocês, ó Nossa senhora E aí, pessoal Enrosco Olha o tamanho da encrenca que eu peguei aqui, ó Ah, não acredito nisso Olha aí, pessoal Olha aí, ó Tamanho da tartaruga Cago, sei lá E o graças a Deus que escapou Foi embora, pessoal Olha aí, ó Por isso que tinha parado de beliscar, ó Graças a Deus que escapou Esse bicho Por isso que parou de beliscar, pessoal Foi embora Parece que veio, galera Parece que veio o primeiro aí na minhoca Pá Fechinho bom, pessoal Meu Deus do céu, galera Meu pai do céu Tamanho do monstro, galera Meu pai do céu, galera O tamanho do mandinizão, pessoal Olha que beleza Meu Deus do céu Olha que bruto, pessoal Olha pra vocês verem Que monstro, galera A minhoca Tomara que hoje nós leve sorte na pescaria O primeiro tá aí, ó Tá na mão Só falta eu pegar mais uns lambarinhos Olha Peixe bonito Tem que se cuidar com o ferrão disso aqui, pessoal Pegar ele aqui pra mostrar pra vocês, ó Olha aí, ó Olha pra vocês, ó Pegar mais Vai, vai Peixe bom, pessoal Peixe bom, galera Na minhoca Não sei o que é, pessoal Meu Deus do céu, pessoal Mais cabeçada Minha nossa senhora Olha o tamanho, pessoal Pai do céu Paguei Meu Deus do céu Não, mãe Minha nossa senhora O maior mandinho que eu já vi na minha vida Meu pai do céu, galera Olha o tamanho disso Meu Deus do céu, galera Pai do céu Passa de um quilo, pessoal Meu Deus do céu, galera Olha o tamanho disso, pessoal Olha o tamanho disso, pessoal Galera do céu Deixa eu põe aqui no chão pra vocês verem melhor, pessoal Deixa eu põe aqui no chão pra vocês verem melhor Olha aí, galera Rapaz do céu Esse é bruto, hein Olha Na minhoca, pessoal Que monstro Olha aí, pessoal Eu não vi que tava pego, ó Joana Vai pro freto, pessoal Vai pro nosso freto Tá aí, ó Joana No filé de Joana Fritar junto aí com Os mandinhozinhos aí Pra nós Tá briscando Tá briscando a minhoca Briscaria Parece que hoje vai ser boa, pessoal Saiu um mandinhozão bruto Graças a Deus Vamos ajeitar as coisas aqui Fazer aquele fritinho pra vocês, ó Tá na mão aqui, ó Pessoal, pensei que era um enrosco Acho que deu um peixinho aqui, ó Rapaz, aí, ó Tá aí, ó Mais um mandinhozinho, pessoal Ah, eu pensei que era um enrosco Nem filmei a fisgada Tá aí, ó Mais um Segurar pro nosso frito aqui, pessoal Falei que lá em cima não tinha pegado nada Arremessei aqui e saiu o primeiro, ó Mais outro Segundo mandinhozinho do dia Bora pegar mais Pessoal, deixa eu ver Então, olha aí Falei que é Tchau Pessoal, deixa eu ver Falei que é Falei que é eu tô querendo tomar conta aqui do meu ponto né pontinho dos cará a joaninha o que veio pessoal que veio o primeiro peixe do dia o que que é pessoal pelas cabeçadas é bandinho o pessoal mandinhozinho mesmo olha aí pessoal que mandinho bonito ó tá na mão nosso primeiro peixe ó o mandinhozinho nesse local novo pessoal na minhoca viu que aqui não vai ter como pegar um calambarinho muito raso a não sei se a gente pegar uma joana para escala mas tem nosso primeiro peixe do dia o pessoal parece que veio cara parece que vem pessoal e parece que vem o peixinho bom pessoal é mais uma dica no jeito pelas cabeçada pessoal mandinho bom oi 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 pessoal meu Deus do céu galera e vai com a filha ninhada deles pessoal e será que eu achei a ninhada deles acabei de perder na carretilha entrou outro no mulinete mandinho bom ó que bicho bonito eu tenho que tentar pegar uns lambari pessoal pena que é muito raso aqui ó aí ó ae oi m pessoal do céu e o tamanho do peixe que atacou o pessoal meu Deus do céu pessoal será que uma traída pessoal olha o que que fez Olha aqui pessoal que aconteceu com esse peixe tinha pesado pessoal será que é traíro dourado meu pai do céu estribuxou tudo pessoal olha aqui galera do céu olha o que que aconteceu com esse mandinho pessoal olha o tamanho dessas dentes agora essas dentada pessoal olha aqui para vocês ver meu pai do céu detonou o bichinho e eu vi que tinha pensar pesado isso pessoal mas olha não imaginava olha para você ver ó as tripas dele o pessoal foi para o rosto cara foi para o rosto pensa numa puxada violenta galera não acredito olha para vocês ver ó ó e aí e aí E aí e aí o rosto pessoal mas nem saiu do rosto olha aí pessoal tamanho do meu Deus do céu pessoal tem um peixe grande tá tacando aí pessoal olha aí pessoal de novo galera e agora o o esquema tá do mandinho ali ó olha aí pessoal olha aí ó olha para vocês verem pessoal olha para vocês verem pessoal olha aqui do lado ó e olha para vocês verem olha as mordidas pessoal tem um peixe grande atacando aí será que é um trairão galera olha para vocês verem e chega tá saindo sangue do bicho não era em rosco não pessoal bicho tinha segurado Ah meu pai do céu galera eu não acredito pessoal era monstro pessoal monstro monstro pessoal no lambari olha pessoal estourou o anzol ó estourou o anzol pessoal meu Deus do céu galera vamos colocar outro e vamos arremessar de novo pessoal pegar a vara na mão pessoal eu peguei a carretilha na mão e olha pessoal cabeçada mas não dá aquela fisgada seca aquela fisgada assim de pegar e juntar pessoal e aí e aí ó ó e aí o coração chega sair na boca você vai comprar não e eu tô tentando levar Eu só quero que dê uma juntada Aí pessoal Pessoal do céu Eu falei que eu queria que você dasse uma juntada Pessoal Peixe bom, pessoal Na cabeça de Joana Meu Deus do céu, galera Meu Deus do céu Tomara que não escape, eu nem vi o que é, pessoal Meu Deus do céu Olha aqui, pessoal Tá na mão Tá na mão Tá na mão É nóis, galera Tá aqui, ó Olha lá, pessoal Tá com a Joana inteira na boca Meu pai do céu Tá na mão Pescaria das Brutas Pra hoje, galera Olha lá pra vocês Vê, ó Charutu, galera Engoliu, engolido Vamos arremessar de novo Dessa vez nosso quarto Vamos lá, pessoal E veio Lambari, pessoal Mais um bruto Vamos ver o que é, pessoal Pelo jeito é um serpeado Mandinzal, viu Que eu falei pra vocês, pessoal Olha essa pescaria de hoje, pessoal Olha essa nossa pescaria de hoje Meu pai do céu Meu pai do céu, galera Olha aí, ó Mais um bruto, pessoal Quase na hora da gente ir pra casa Vamos ver se a gente consegue fazer mais uns arremessos aí pra vocês Olha aí, ó Depois daquela taírona monstra, ó Mais um mandinzal top Olha o lambarizinho, ó Vai, boinha Vai, boinha Aê, joaninha Aê, pessoal Tá na mão Calambari forte Ó Tamanho desse bruto, pessoal Meu Deus do céu Olha o tamanho da lipa